Sentimento latente no meu peito Acho que é, na verdade, sei que é saudade De alguém que não vi, que ainda não vi Incompreensível é senti-lo tendo a certeza Que o verei face a face E a saudade jamais existirá Não mais a dor de separar Só a paz de encontrar-me no eterno lar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh O que é isso?